Teatro 4 de setembro, a maior casa de espetáculo do estado do Piauí. Por aqui passam os grandes espetáculos nacionais. Aqui você assiste peças memoráveis, show maravilhoso. E hoje não será diferente. Vai acontecer aqui esse grande espetáculo, Divinas da Cajuína. Um grande espetáculo com transformistas piauienes e uma participação nacional em prol do Lado da Esperança. Fazer solidariedade é preciso. E esses artistas do transformismo piauienes se uniram para fazer esse grande espetáculo em prol de uma causa muito justa, que é o em prol do Lado da Esperança. A partir de agora, junto comigo, nós vamos conferir esse grande espetáculo. Você vai ver, vai se divertir, vai se emocionar e vai dizer, o Piauí tem talentos maravilhosos. Vamos assistir? Olha quem está aqui do meu lado, Estrela Simpson. Você aí conhece sim, porque é um patrimônio de Terezinha. Quando se fala em show de transformismo, a gente lembra logo Estrela Simpson, que já foi Miss Gay do Piauí, que já levou o nome do Piauí lá fora. E tem essa preocupação com o lado social também muito forte. Estrela que é maquiador, cabeleireiro também, costureiro, tem o seu ateliê, vive da sua profissão. Mas nas horas vagas, brinca de fazer shows, brinca de ser mulher. É bacana, é? Eu junto a brincadeira com a vontade de ajudar. Então, eu resolvi fazer esse pequeno espaço para a gente arrecadar fundos para o Lado da Esperança. A Graça é uma das únicas pessoas que eu conheço neste mundo ainda, que é caridosa daquele tamanho, que só a gente conhece. É verdade. Isabelita Kennedy, uma das mais famosas travestis do Piauí, do que a gente encontra, faz shows magníficos. E olha, aonde ela vai é sucesso garantido. Conta para a gente, desse momento aqui, um show maravilhoso para também em prol de uma instituição de caridade. Olha, eu conheço a Gracinha há muito tempo. É tão tal que eu tenho a intimidade chamada de Madre, porque ela é mãe de muita gente, tem um coração muito grande. Então, para mim, é satisfatório, é muito grandioso fazer parte de hoje, desse evento, para fazer essa confraternização de reencontrar tanto as amigas como os grandes amigos aqui, né? Então, isso é gratificante, saber que todo mundo está junto. E olha quem está aqui no camarim se arrumando, Janely de Gonzales. Janely de Gonzales, que é conhecidíssima, famosíssima e vai também participar desse grande momento, né Janely? Sim, querido, é um prazer, fui convidada, a Estela me convidou, todo ano eu faço parte desse evento. É uma maneira simpática de ajudar as pessoas, né? A Janely que já foi miss, que é a primeira miss gay do Piauí, né? Duas vezes, né? Eu fui uma vez e depois você disse que não valeu, aí eu concluí na segunda vez, aí foi a miss, né? Foi miss Piauí, miss simpatia do Brasil, né? Representando o Piauí, né? Na época, então, a única que trouxe um título nacional para o Piauí, fui eu, né querido? Você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo o teu espaço, eu sempre estou presente aos laços, só você chamar, eu vou... Desde os anos 80 eu conheci a obra da Elza Soares, né? E me apaixonei por ela, né? Quando você me abraça, sempre me abraça, coração, me vira toda boa pessoa, e faz de mim o que bem quer, quando você me abraça, ilumina e estou morrendo, né? Como eu sou ator transformista, né? Nada melhor do que fazer uma performance em cima de uma pessoa que não deixa de ser caricata. Ela é caricata, além de ser uma grande artista, foi considerada a voz do milênio pela BBC de Londres agora no ano 2000, ela sempre foi uma pessoa muito caricata, sempre levou o show muito a sério.